Boa noite! A titia aqui te recebe de braços abertos, tá? Aqui, Josi Campos, eu, a titia que vos fala, sou tricologista integrativa e a minha missão é poder te ensinar, te formar como um terapeuta capilar integrativo, onde você vai poder cuidar das causas das patologias capilares. E quando você cuida das causas dessas patologias, os resultados são rápidos, são efetivos, a sua agenda vai ficar cheia, você vai se tornar um profissional reconhecido, desejado aí na sua cidade, na sua região e retorno financeiro garantido e a realizações dos seus sonhos. Porque nós que trabalhamos, nós queremos o que? Realização dos nossos sonhos, nós queremos fazer o máximo do nosso trabalho. E aí o que eu encontro nessa jornada? Muitos profissionais estão frustrados, frustrados, porque fizeram algumas formações em terapia, ou fizeram até formações como cabeleireiros, mas foram conteúdos muito superficiais e nós precisamos de entender que o ser humano tem que ser tratado na sua tríade, corpo, alma e espírito. E é isso que a titia traz pra você, pra que você entenda que o cabelo, ele é apenas um sinalizador, sinalizador de saúde. Então o cabelo é sinalizador de saúde. Se o seu cabelo tá bonito, se o seu cabelo tá belo, da sua cliente tá bonito, é sinal que o corpo dela, que a alma, que tudo dentro dela está em perfeito estado. Então nós precisamos de entender o contexto geral, geral, e não parar pelo meio do caminho, porque dentro da terapia capilar integrativa não existe concorrência. Nós somos e fazemos parte de um único corpo, porque quando nós nos conectamos, nós entendemos que nós estamos juntos pra poder nos ajudar, pra poder ajudar os nossos clientes. Então dentro da terapia integrativa, por gentileza, vamos entender que aqui nós estamos pra unificar, pra gente poder crescer a nossa parte profissional e levar pros nossos clientes o nosso melhor. Então a titia tá aqui pra poder impactar vidas através da saúde capilar e você que tá comigo, eu tenho certeza que você também vai fazer a mesma coisa. Então nós profissionais precisamos de abrir os nossos olhos e enxergar profundamente essas nossas clientes, esses nossos presentes, não é assim? E fica comigo até o final, porque nós vamos entrar nesse tema maravilhoso de coloração, tá? De coloração, porque você vai exercer o melhor de você dentro da sua profissão, dentro da sua missão, que é levar a beleza, a beleza única e exclusiva de cada um, sem protocolo, sem passo a passo, e sim vendo a necessidade de cada cliente, porque cada cliente presente, né? Porque a titia chama os clientes de presente, tá? Na terapia capilar tradicional, nós chamamos os clientes pacientes, não é assim, gente? Quem aí aprendeu a falar cliente e paciente? Então nós falamos cliente e paciente. Só que dentro da integrativa, dentro da terapia capilar integrativa, a titia diz clientes presentes, porque cada pessoa que bate na sua porta, que chega até você, ele é um presente de Deus para você. Porque nós aprendemos que, nós aprendemos e precisamos de entender que cada pessoa que chega até nós, é porque nós estamos capacitados a cuidar delas, não é assim? Eu chamo de presentes, porque cada pessoa que chega até você é um presente que você vai desembrulhando, você vai desembrulhando e você vai parar de ver só sinais e sintomas, você vai olhar para dentro. Então o presente, quando você desembrulha ele, você tira o laço, tira o papel, abre a caixa, até você entrar no conteúdo. E os nossos clientes são assim, nós somos assim. Nós precisamos de tirar toda a rotulagem, de desfazer toda a embalagem e enxergar o que está dentro. O que se passa lá dentro? Aí sim, nós iremos conseguir tratar o que se passa dentro desse cliente, tá? Então por isso que eu chamo de presente, clientes presentes. E quando nós falamos de desembrulhar os nossos presentes, né? Os nossos clientes presentes, o que que nós precisamos de fazer? Principalmente quando nós trabalhamos com coloração. Quantos de vocês estão aqui comigo e trabalham com coloração? Quem está aqui comigo e aplica coloração ou faz o serviço de colorimetria ou faz o serviço de mechas? Porque existem diferenças. E você sabe dessas diferenças. Ou pelo menos deveria de saber. Por quê? A colorimetria, ela vai ter os seus pilares específicos e separados. Exemplo, existem pessoas que só fazem a aplicação da coloração. Então é pensar no seguinte, a sua cliente compra a coloração e você só aplica. Ela leva e você aplica. Então, você aplica a coloração. Hoje, tem muitos terapeutas capilares, viu? Muitos terapeutas capilares que aplicam a coloração, aplicam a coloração. Ele não estuda a colorimetria, mas ele sabe técnicas de aplicação, ele sabe os tipos de coloração e ele faz a aplicação. Por quê? Ele trata e ele aplica o retoque de raiz da cliente, para que a cliente não vá para outro estabelecimento fazer retoque de raiz. Então, tem muitos profissionais, muitos alunos que começam a fazer o treinamento, nunca aplicaram coloração. E começam a fazer a aplicação de coloração. Por quê? Não existe segredo para a aplicação da coloração. Principalmente quando a cliente, quando a cliente, o que ela faz? Ela já sabe a cor que ela usa, a marca que ela usa. Muitas clientes já chegam com a coloração em mãos. E uma das coisas que nós, como profissionais, deveríamos de batalhar, eu acho que isso é impossível. Mas a Anvisa diz que a coloração é um produto de grau 2. E como um produto de grau 2, ele só poderia ser vendido nas mãos de um profissional. Quer dizer que o seu cliente só poderia comprar coloração com você. E infelizmente, hoje, o que acontece? O cliente chega na farmácia, pega a cartela de cor. Chega na loja de perfumaria, pega a cartela de cor. Ela escolhe a cor dela, ela compra a coloração, ela leva para casa. E ela mesmo aplica. Ou ela pede qualquer outra pessoa para poder aplicar. E isso, quem concorda comigo? Não deveria de ser assim. A colorimetria que eu ensino é de aplicação através das cores, da vibração das cores. Mas quantos cursos de colorimetria você fez para ser um colorista? Porque a Titia já ministrou vários cursos de colorimetria. Colorimetria básica, colorimetria avançada e mechas. Porque tem degraus, não é? E aí você faz um curso de colorimetria. Você tem que ter todo o entendimento sobre altura de tom, fundo de clareamento, neutralização. Além de tipos de coloração, compatibilidade, absorção, cobertura de cabelo branco. Tudo isso entra dentro da área da colorimetria. E aí o cliente tem a coloração em mãos, que ele vai lá e compra. E compra. E ele acha que é simples ir lá e aplicar. Acabou. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Então, dentro do PDP, com o meu método, que é o Mix Therapy, você vai entender que no Mix Therapy, nós pegamos a colorimetria, a coloração, e utilizamos elas de várias formas. Não somente com a aplicabilidade de um retoque de raiz, mas o entendimento da simbologia das cores do cabelo. O que significa um cabelo loiro? O que significa um cabelo preto? O que significa um cabelo vermelho? Hum, você sabe? Você sabe? Deveria de saber, hein? O que significa essas cores de cabelo? E aí, nós também precisamos entender que dentro da colorimetria, e quando nós falamos de terapia, existe alguns direcionamentos que você precisa de dar para o seu cliente e ter para você, para ter segurança no que você está fazendo. Segurança. Porque coloração não é algo tão simples. Você pode promover um processo alérgico. As cores, elas vão trazer informação da personalidade, de quem é cada indivíduo. Então, isso tudo é muito importante. Muito importante. Então, quando nós falamos de coloração, a gente precisa de ter alguns pontos específicos. E aí, como que você vai atuar dentro da sua área? Porque muitas vezes eu encontro profissionais falando assim, Josi, mas eu sou terapeuta, eu não vou fazer coloração. Oi? Não vai? É claro que vai. Você talvez não vai aplicar o produto de coloração. Mas você faz coloração sim. Pensa comigo. Você está tratando um caso. Você está tratando um caso de alopecia areata. E a sua cliente tem 50% de cabelos brancos. E ela precisa de retocar essa raiz. E agora? O que fazer? Ela pode retocar essa raiz? Qual é o produto que ela vai utilizar? Como ela vai fazer essa aplicação? Você, como terapeuta, você precisa de dar essas informações para o seu cliente. E muitas vezes você, como cabeleireiro, como cabeleireira, você precisa de ter esse direcionamento. Pensa comigo. A sua cliente chegou na sua cadeira. E ela está com caspa. Vamos pegar leve. Ela está com caspa. Você vai colorir o cabelo dela? Com qual produto? Como que você vai colorir? Porque se você não tiver o conhecimento das patologias e a aplicabilidade da coloração em cada uma dessas patologias, o que vai acontecer? Você vai piorar o problema. Você vai aumentar ainda mais essa causa. E o que eu vejo muito acontecendo é isso. Cabeleireiros que não entendem sobre patologias, fazem a aplicação do produto e depois gera dermatite de contato. Acontece demais. Muitas clientes estão com dermatite de contato porque elas já tinham uma patologia pré-estabelecida, a qual o profissional não se atentou, fez a química, a coloração e aí gerou o que? Um processo inflamatório mais grave. Isso acontece demais. Muito, muito mesmo. E aí? Você vai fazer o que? Vai continuar fazendo a coloração de qualquer forma? Você vai continuar colorindo o cabelo de qualquer jeito? Você pode ser o expert da mecha. Você pode ser o rei das loiras. Mas do que adianta ser o rei das loiras se você não conhece sobre tricoses? E aí? Como é que você vai fazer um loiro sem o entendimento sobre as tricoses? O que você vai usar em cada cabelo, em cada tipo de patologia? Qual é o produto que você vai utilizar? E aí? Como? Como vão fazer? O que vai fazer? E agora? Uma coisa que acontece muito, turma. Quando a gente, quando eu tava em L'Oreal, muitas clientes vinham do dermatologista e o dermatologista indicava pra elas fazerem a utilização de Inoa. Ah, você pode usar Inoa, que a Inoa não dá alergia. Olha só, muitos, muitos dermatologistas encaminhavam as pacientes deles para ir pra L'Oreal, direto no Instituto L'Oreal, pra poder fazer o que? A utilização da Inoa, porque a Inoa não gera processos alérgicos, isso era o que os médicos falavam com seus pacientes, só que quando se chegava lá no Instituto, como é uma escola de formação, todos os clientes que chegavam lá tinham que fazer a prova de TOC, o teste alérgico. E aí, o que que a gente fazia? O que que os alunos eram instruídos a fazer? E o que que nós devemos fazer? Nós temos que fazer isso. Pegar uma coloração com maior concentração de corante, você pega essa coloração ali com um contonete, aplica atrás da orelha e no antebraço. Deixa pausar por 30 minutos, limpa e observa por 48 horas. Se não acontecer nada em 48 horas, significa que tá tudo ok, a cliente pode usar. Você sabe o que que aconteceu várias vezes, várias vezes? A gente fazia o teste, na hora, não passava 15 minutos, a cliente começava a sentir queimação, coceira e dava bolhas no local onde a gente aplicava a coloração. Bolhas, a gente tirava a foto e falava pra ela mandar pro dermato que não passou no teste. Você sabe o que que ela, o que que a cliente, mesmo com aquela prova, com aquela foto, ela ainda insistia em fazer a coloração. Não, mas eu preciso de colorir, eu não posso ficar com meu cabelo branco. A cliente insistia em fazer a cor. Quantas de vocês já passaram por isso, gente? Quantas de vocês já receberam uma cliente que vocês olharam ali o couro cabeludo com descamação, com inflamação, às vezes com uma psoríase, com uma dermatite, com uma queda? E a cliente louca, 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 querendo fazer o quê? Colorir o cabelo, quer colorir o cabelo. Faz o teste e dá ruim, dá um processo alérgico, dá uma alteração. Aí a cliente quer porque quer fazer, a gente encaminhava a foto e falava com ela, manda pro seu dermato. Não passou no teste, não passou no teste. E noa não é bom pra você, porque a inoa, ela não contém amônia, mas ela tem corante. E a grande maioria das nossas clientes, elas são alérgicas aos corantes contidos na coloração. E aí, quantas de vocês, agora a titia pergunta, quantas de vocês fazem coloração e fazem o teste alérgico? Vocês fazem a prova de toque, quantas de vocês fazem? Porque o correto é, a cada retoque de raiz, a cada 30 dias refazer o teste. Porque a cliente pode desencandear um processo alérgico. Porque alergia, dorme-se sem e acorda com, acorda com alergia. Quem assistiu a live comigo e com a Liliane, né? Lili Moraes, minha grande companheira, escutou a gente contando um caso que aconteceu conosco, quando trabalhávamos juntas lá na Mutare. A cliente usava a coloração preta, ela usava a coloração escura, por muito tempo ela usava a mesma cor e a mesma marca. E um belo dia, ela foi fazer o retoque de raiz, ela começou a sentir a cabeça ardendo, ardendo, ela reclamou com a cabeleireira, a cabeleireira lavou o cabelo, porque ela não aguentou ficar, e gerou queimaduras terríveis no couro cabeludo dela. Bolha, bolha, gente, eu não sei se você já teve, né? Aí, o privilégio, eu não sei nem se eu posso dizer se é privilégio, mas de ver um couro cabeludo com alteração por causa de uma alergia. A impressão que deu, que deu queimadura de terceiro grau, deu umas bolhas no couro cabeludo da cliente. Aquelas bolhas de água, elas estouraram, e nelas estourarem, gerou, pensa naquele líquido, saía um líquido branco do couro cabeludo, e aquele líquido branco, o cabelo grudou todo na cabeça, assim ó, que você não podia mexer no couro cabeludo da cliente, porque ela tava sentindo muita dor. E a cabeleireira, a profissional, ela ficou de queixo caído, por quê? Era a mesma cor, era o mesmo produto, era o mesmo passo a passo, era o mesmo. E o que que gerou? Um processo alérgico. A cabeça dela encheu de bolhas. E aí, a gente muitas vezes não entende que uma coloração, ela pode gerar um processo inflamatório gravíssimo, gravíssimo. E aí, fica-se aplicando coloração, é a mesma marca, é a mesma cor, é o mesmo passo a passo. Mas, como nós, como você, que tá aqui com a titia, sabe, que dentro da nossa tríade humana, qualquer alteração emocional, ela dá uma baixa no quê? No nosso sistema imunológico. E se o sistema imunológico está alterado, o meu corpo está mais suscetível a gerar um processo inflamatório, uma doença, uma patologia. E foi o que aconteceu. Então, quando a gente vai aplicar um tratamento, um procedimento químico, a gente tem que estar atenta com isso. Por que a cliente pode estar bela, plena, há 30 dias atrás, e aí hoje ela vem retocar a raiz? E aí? Ela vem retocar a raiz e pode ter gerado um problema hoje nela. Por quê? Talvez ela brigou com o marido, ela perdeu o emprego, aconteceu qualquer coisa na vida dela, e ela tá com a imunidade baixa. Por isso que dentro da terapia capilar integrativa, nós trabalhamos na tríade humana, com as frequências, com as vibrações. E cada vibração, ela vai fazer o quê com o nosso corpo? Aumentar a nossa imunidade, ela vai gerar saúde. Uma pessoa que não tem saúde, ela tá com a sua vibração baixa. Olha, somos seres frequenciais. Você é um ser de energia, você tem energia. E muitas vezes a pessoa fala comigo assim, Josi, eu consigo sentir a sua energia daqui na hora das lives. Eu acho lindo demais quando eu recebo a mensagem de vocês, que vocês recebem a minha vibração, a minha energia. E é isso mesmo, por quê? Eu aprendi que a partir do momento que eu elevo a minha energia, e aí eu consigo transmitir. E você, como profissional da beleza, eleva a sua energia pra transmitir pros seus clientes. Pra que você faça uma transformação completa. Você vai deixar de ser um profissional superficial. Você vai deixar de agir somente nos sinais e sintomas, ou nas características superficiais da sua cliente. Você precisa de se elevar a sua frequência energética. Se encher de energia e de êxtase. Porque a vida passa muito rápido. E aí, o que que você fez? O que que você fez hoje? Dentro da terapia capilar integrativa, nós aprendemos a fazer os testes de biorressonância. Com o teste de biorressonância, tá? Vai aí. A dica 1 pra você. Você, com os testes de biorressonância, você não precisa de esperar 48 horas pra fazer coloração. Você faz o teste de biorressonância com a coloração, com o oxidante que você vai usar na sua cliente. E aí, tá tudo ok. Tá tudo resolvido. Você vai conseguir fazer a aplicação da coloração sem gerar processos alérgicos na sua cliente. Então, é muito importante a gente seguir um caminho mais rápido, porque a cliente, ela quer colorir o cabelo. Ela quer fazer a coloração. Se você, como um profissional ético que você é, você não vai colorir o cabelo dela, o que que ela vai fazer? Ela vai entrar no salão ao lado. E muitas vezes, esse salão ao lado, pouco tá se importando com a saúde da cliente. e ele vai fazer e vai desencandear um processo inflamatório grave. É por isso que você precisa de trazer pra sua, pro seu trabalho, pra sua profissão, práticas que sejam efetivas e rápidas, porque o cliente quer a química na hora, na hora. Então, dentro da terapia integrativa, nós fazemos os testes de biorressonância. E com os testes de biorressonância, você consegue saber se aquela coloração é compatível com o corpo da sua cliente. E aí, se deu tudo certo, você vai fazer a aplicação. Outra dica importantíssima que você deve fazer pra quem faz coloração e terapia, ou uma terapia capilar e vai fazer a aplicação de coloração. Você precisa, após o enxágue da coloração, você tem que usar um shampoo calmante. Um shampoo para o couro cabeludo com ação calmante, com ação anti-inflamatória. Dentro das linhas dos fitocosméticos, dos cosmecêuticos, nós temos produtos com alta concentração de extratos para que nós possamos fazer o quê? A calmia. Toda, 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 é toda, é toda. Josi, mas a cliente não tem nada no couro cabeludo. Não importa. Toda, toda, toda cliente que faz coloração, logo após o enxágue, você, como profissional, você vai enxaguar bem essa coloração, enxaguar, enxaguar, enxaguar. Vai utilizar no couro cabeludo um shampoo calmante, vai fazer a massagem, vai deixar esse shampoo agindo de 5 a 10 minutos, pra depois você hidratar os fios. Você pode até usar nos fios um shampoo pra cabelos coloridos, que vai ajudar a preservação da cor daquele fio de cabelo. Mas, no couro cabeludo, você precisa de um shampoo calmante, para não gerar processos inflamatórios, tá? Então, dica 2, num trabalho de coloração, pra que você tenha aí um cabelo colorido e saudável, independente de, seja a sua cliente que tenha alguma patologia, ou seja uma cliente que não tem nada. Você precisa de entender que, com o decorrer dos dias, dos anos, pensa naquela cliente, aquela cliente que usa coloração há 30 anos. Pensa naquela cliente, 30 anos usando coloração. Pensa que ela vai chegar na menopausa, pensa que ela vai ter uma alteração hormonal, pensa que vai haver um envelhecimento cutâneo, a pele vai envelhecer, vai perder colágeno, elastina. E aí? Você, como um bom profissional, precisa de trabalhar na preventiva. E nós, terapeutas integrativos, nós trabalhamos dentro da área da prevenção. Atuamos em cima das patologias, mas também atuamos no quadro de prevenção. Ok? E aí, no processo preventivo, gente, você vai conseguir aquela cliente que ela deseja colorir o cabelo até a morte. Tem cliente que não suporta cabelo branco. Talvez você, como profissional, é uma daquelas que não pode ver um fio de cabelo branco e que já tá desesperada pra colorir o cabelo. Tá? Pra colorir o cabelo. Então, tudo isso, a gente precisa de ter esse entendimento. Ok? E na nossa dica 3, o que que você, como um profissional, na hora de finalizar a coloração, você deve fazer? Você, sempre, sempre, utilizar um fortificante de couro cabeludo. É! Sempre que você for finalizar o processo de coloração, pensa só, você já lavou o couro cabeludo com um shampoo calmante. Aí, você hidratou esse fio, porque você vai tratar, você vai utilizar um produto nesse fio pra fixação da cor. Você vai nutrir esse fio conforme a necessidade dele. E agora, e o couro cabeludo pra finalizar o seu processo de cor? Você vai fazer o quê? Vai utilizar um tônico fortificante. Porque, querendo ou não, gente, vamos pensar. Aqui, ó, bem na base, quando nós aplicamos coloração ao contrário de uma química de mudança de forma, nós temos que respeitar um centímetro da raiz. Correto? Então, quando você vai fazer uma química pra modificar a forma do cabelo, você tem que espaçar um centímetro da raiz e aplicar a química. Não se passa químicas de alisamento no couro cabeludo. Pelo menos não deveria, né? Infelizmente, tem muita gente que passa o alisamento no couro cabeludo e ainda faz assim, né? Vem com o cabo do pente, esfrega, esfrega, esfrega a química pro cabelo ficar bem liso. Mas, é altamente prejudicial pro couro cabeludo. Altamente prejudicial. Ao contrário, a coloração é um produto, é uma química que nós temos que aplicar direto no couro cabeludo. E essa química, ela tem que ser aplicada na pele, né? Na hairline, principalmente se tem cabelos brancos, pra que você tenha 100% da cobertura do cabelo branco. Aí, o que que acontece? Esse cabelo novo, que tá aqui no couro cabeludo, um centímetro, dois centímetros de crescimento, ele é um cabelo que ele ainda está passando por um processo de queratinização. E aí, esse cabelo, que ele tá nascendo, ele precisa de cada vez ser fortalecido. Você tem que utilizar um tônico fortalecedor. Você tem que utilizar. Porque se não, com esse uso contínuo da coloração, o que que vai acontecer? Esse cabelo, ele pode ir fragilizando. Porque é uma tendência. É normal o cabelo envelhecer. O cabelo envelhece. O cabelo, ele vai ficando fino e muitas vezes ele vai sumindo. Ele passa pelo processo de pré-miniaturização, miniaturização, até não ter mais cabelo. E aí, o que que nós fazemos? Em casos de coloração, terminou a coloração, aplica um tônico fortalecedor nesse couro cabeludo, tá? A Selfie tem um que eu amo. Anota aí. Chama-se complexo nutritivo. Gente, o complexo nutritivo pra usar pós-coloração é simplesmente maravilhoso. Além dele restabelecer o pH do couro cabeludo, ele ajuda a fortificação dos fios. Complexo nutritivo da Selfie Cosmiceutica. Fica a dica aí. Aí, o que que você vai fazer? Borrifa o tônico no couro cabeludo, faz a massagem, deixa agir pelo menos 15 minutos pra depois você finalizar com a escova. Caso a sua cliente deseje escovar o cabelo, tá? E aí, é claro, né? Você, como um bom profissional, sabe todas as técnicas de escovação correta. Correto? Ou pelo menos deveria te saber. Você sabe escovar um cabelo pós-coloração? A titia agora ficou na dúvida. Me surgiu essa interrogação. Se você utiliza uma boa escovação, um pós-coloração, porque tem técnica pra fazer isso, viu, abençoada da minha vida? Usa no couro cabeludo. No couro cabeludo, tá? O complexo nutritivo vai aplicar no couro cabeludo. Borrifa ele no couro cabeludo, faz a massagem, deixa agir 15 minutos e depois você finaliza esse cabelo, tá? O ideal é que não faça escova. Mas, se for fazer escova, aplique o protetor térmico nos fios e faça a técnica de escovação correta, por gentileza, por gentileza. Não vai queimar os cabelos das clientes e tudo não, viu, gente? Turma maravilhosa, estou grata por vocês terem gostado aí dessas três dicas, tá? Obrigada aí por estarmos juntos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.